Há muito tempo atrás, no YouTube de Minecraft, todos os youtubers faziam série em grupo. E isso é a coisa mais legal de se ver no YouTube. E por algum motivo que eu não sei, todo mundo parou. Porém, a gente não quer que as coisas acabem assim. Então nós fizemos criar uma série, pra fazer impacto, pra estar no vídeo de todo mundo. Nós fizemos o Minecraft Ultimato. Nela vai ter vários youtubers, muitos que eu estou mais do que feliz de conhecer, de ter a honra de participar. E eu tô aqui hoje pra me apresentar. Eu sou o NGGJ, e eu vou dar o meu melhor pra fazer de tudo nessa série, o jeito mais legal possível. E sejam bem-vindos ao melhor mês da minha vida, e espero que o da de vocês também. Minecraft Ultimato. Sete anos se passaram, desde a última série grande de Minecraft, reunindo todas as pessoas do YouTube. E hoje estamos aqui de volta, pra chamar todo esse pessoal, porque agora começa o Minecraft Ultimato. Fala galera, aqui é o nosso Mike. E aqui é o nosso Peck. E aí gente, meu senhor Pedro. E aí gente, meu senhor Pedro. E aí gente, quem ganha aqui é o Zé RaboJR. Opa, aqui quem fala é o Spock. Aqui quem fala é o Brasil. Fala galera. Fala galera, aqui é o Rimaro. E aí povo que só come ovo, beleza? Baixa memória. Ué, Malen. Não sei mais o vídeo do Minecraft, gente, desculpa. Eu vou especializar o do chofeiro, mano. E aí pessoal, quem fala é o Bruninix. Opa galera, aqui é o Manozeio. Fala galera, aqui quem fala é o Carninhos. Agora sou eu, né? Oi, eu vou o Casey, beleza? Fala galera, beleza? Gui aqui. Salve rapaziada, fora vinha aqui. Alô, alô, bom dia, eu sou o Fênix. Salve galera, delete e vale. Fala galera, sai o GGJ. Oi pessoal, minguado falando. Opa, e aí eu sou, hein, mãe? Olá meus gatinhos, eu sou a minha espinha. E aí pessoal, Rafael falando. E aí, Lovers gravando. E aí galera, não faça isso aqui. E aí galera, gringo aqui falando. E aqui é o Albuplayer. Câmbio galera, sou de RBR. Fala pessoal, aqui é o Razô. Salve, salve galera, aqui é o House. E aí pessoal, aqui é o Scorpion. E aí galera, eu sou o Jerry Deformado. E agora está dado início ao Minecraft Ultimato. Vamos agradecer. Caraca. Quem diria, a gente conseguiu. Olha aonde a gente está, mano. Que felicidade absurda, mano. Sério. Gente, logo de cara, já queria deixar bem claro. Que eu, eu estou pensando seriamente em gravar com a Bicam essa série. Então, bom. Deixa o gostei no vídeo e comenta alguma coisa. Falou que vocês acham que, muito provavelmente, eu vou tentar gravar tudo com a Bicam. Então, deixa o gostei e comenta alguma coisa aí. Se vocês apoiam ou não. Porque tem que saber, vai que vocês não querem ver eu. Bom, e logo começando aqui no Ultimato. Nós temos alguns itens. Tipo, o Machadinho do Criativo. Tem o Cafézinho Cremozinho. A mochilinha do Thanos. E um guia de animal. E tem o Opus me atirando. Bom, indo disso para depois, mas... Vamos carregando essa pistola e vamos atrás do Opus. Vem, Apu. Agora ele corre, ó. Não adianta correr, Apu. Começou, termina. Vem até a morte. Vem. Vem. Vai, atira agora. Atira agora. Para com isso, ele... Vai, vai. Passa tudo, passa tudo. E como vocês viram, tem um mod no qual a gente consegue falar com as pessoas dentro do jogo. E bom, deixa eu aproveitar. Deixa aqui que eu já vim parar na pracinha aqui junto com o Apu. E deixa eu mostrar para vocês. Bom, fora as nossas armas que tem no mod Tech Guns, tem um diário. E nesse diário, temos coisas muito legais. Cara, saca só. Esse manual irá lhe ensinar tudo sobre as modificações feitas no modpack. E outras dicas barra informações importantes que talvez você precise. É um livro tutorial. Mas é um livro tutorial legal. Bom, tem uma introdução. A gente não precisa, a gente não precisa. Na última série, a gente não sabia nem abrir o inventário com o modpack. Agora nós estamos, aspas, pro play. Nós estamos, pro play. Então, vamos ver o que a gente consegue sim aqui. Porém, aqui tem uma coisa de dimensão que eu acho interessante. Tem a dimensão das terras dos dragões. Tem o Nether, obviamente, o End. O Aether, que eu quero muito ir. Tem a Tua Light, que nós já sabemos bem pouquinho. Tem o Tropcraft, que é muito legal. Tem o Erebus, a Between Lens. O Atom, o Rushing Dimension. A Hatchlands, que eu acho que é uma dimensão de rato. E, o que que é isso aqui? Erro 404. Esta página é um bug. Não a leia. É sério. Se você é isso, você vai saber que a dimensão da Deep Do existe. E ela é lotada de mil raros. Cara, eu acho que é alguma dimensão que tem muito minério. Porém, ainda não sei. Vamos descobrir com o tempo. Enfim, coisa não falta. Temos aqui mais de 290 mods. Muitos participantes. Vídeos todos os dias. Anota aqui. Vídeo todo. Não, não, não. Vocês vão ganhar minha cara. É muito bom. Abre, salve, galera. Seguinte, mano. Eu quero postar vídeo todos os dias. E, se duvidar, até dois vídeos por dia. Então, quem quiser apoiar já, deixa o gostei no vídeo. E se inscreve no canal. É muito importante. E vamos ver o que isso vai dar, né? Aliás, gostaria também de, ao vivo, agradecer a Inxada Roche. Que, se não fosse por ela, a gente não ia ter esse servidor para aguentar tanta pessoa, num mapa tão grande, com muitas dimensões. Então, quem quiser, passe aí na descrição. Com o pozinho meu do Delete do Apu, com o POM IRMANDADE. Se você comprar por ele, vai ajudar muito a gente. E é isso. Vou namorar muito estranho, mostrar o rosto. No futuro, eu mostro mais. Bem melhor. Enfim. E, gente, no vídeo de hoje... Você também está muito bom, né? Brigadinha à parte. Hoje, nós vamos dar início. E o que significa isso? Que a gente vai sair, achar um lugar para a gente morar. Como vocês podem ver, a gente está numa cidade gigantesca. E, na intro, vocês viram a Torre Stark. E uma tartaruga. Estamos tirando. Bom, como é uma cidade gigantesca, já temos algumas coisas. Como o Portal do Nether ou, sei lá, as construções. E tem um baú aqui. Padaria do Gringo. Ó, tem uns pãozinhos grátis. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Enfim. Brincadeira à parte. Eu só mostrei um pouquinho de webcam para vocês verem o que vocês acham. Ou, sei lá, alguma coisa do tipo. Comentem aí se vocês gostariam de vídeo inteiro com webcam. Eu faço uma bordinha bonita para webcam e tal. Eu faço uma bordinha legal. E eu tento renascer para ficar bonito. Enfim. Como vocês podem ver, é uma cidade extremamente grande. Esse mod de mapa é um mod diferente da última série. Então, ainda não sei como usar ele. Então, vamos ter que explorar manualmente sem olhar o mapa. Aô, vamos. Opa, serve, LG. Serve. Me passa os pão, me passa os pão. Acertei o elefante, acertei o elefante. Delete. Oi. Estava aqui falando com o pessoal que agora tem muito mod e vai dar para explorar muita coisa. Só que a mais importante é que a gente não tem nossa base, mano. Tem que escolher onde a gente vai morar, Delete. Ei, velho. Você não quer fazer o seguinte? Vamos se separar aí. Quem achar o melhor lugar, avisa. Ó, aqui está assim, então. Tu vai para que lado? Eu não sei, velho. Vou pegar aí. Tá, eu vou aqui, ó. Para esse lado aqui, ó. Tá vendo? Ah, beleza. Vou para trás, então. Vou para trás. Vai lá, então. Se achar alguma coisa, fala comigo, tá bom? Beleza. Enfim, já se despirou do Deletinho. Deixa eu aproveitar. Dá um oi bonito para vocês aqui, ó. Oi, gente. Prazer. Para quem não me conhece e é novo, eu sou o LGGJ. E eu gosto muito de Minecraft. Acabou. Fim, fim, fim. Esse sonho, acabou. Ó, nessa série, eu estou muito afim de explorar alguns mods em específico. Eu quero mexer com todos, mas eu quero muito ir para a lua do Galacticraft. Eu quero muito mexer com esse mod. Eu também quero ir para o Aether, eu quero ir para o Cell, porque eu sempre quis explorar o Aether. Sempre foi uma coisa bem legal e eu nunca fiz na vida. Também quero mexer com alguns baús automáticos, aprender umas coisas novas. Quero ir para o Topicraft. Ô, tem um item nessa dimensão que é incrível. Eu quero muito ir e vocês vão gostar. E, acima de tudo, eu quero fazer uma base legal e quero conversar com todo mundo. Tipo, é uma coisa que eu quero demais fazer. E uma coisa que é importante lembrar... Caraca, a cidade é bonita, né? E uma coisa importante que lembrar é que é o seguinte. Esse primeiro episódio, eu não vou estar gravando em live nem nada, porque é o primeiro episódio. Mas os outros episódios, eu vou estar todos gravando em live. E o link está aqui na tela ou na descrição, então você pode passar e assistir ao vivo com todo mundo, todos os episódios. Tá bom, passou um tempo aqui, eu dei uma andada e... O que que é aquilo? Vamos lá ver. E também eu achei uma casinha. Vamos ver também. Vamos ver ele primeiro. Não, vamos ver a casinha que eu não quero morrer logo de cara. Calma aí, irmão. Ô, irmão, irmão, nós é amigo, né? Se nós é amigo, pisca. Piscou, piscou, piscou amigo. Piscou amigo, piscou amigo. Tá, e o que que tem aqui? Tu é do bem? Tá, ele não me bateu. Dá pra clicar? Mano, o que que tu é? Que negócio bizarro. Ah, não tem nada no bolo. Tá, a vida dele é muito grande, eu não vou tentar, eu não vou tentar enfrentar ele não, que eu vou morrer, com certeza. E tu, vai encarar, irmão? Sai, 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 sai. Não, ele tá vindo. Não, não. Gente, eu vou morrer. Gente, eu vou morrer. Cena de filme, vira. Tá, não tá aqui, beleza. A gente tá um pouquinho fraco. Vamos mudar isso daqui, né? Bom, um mod muito legal que tem aqui na série. É o mod que você segura aspas e ele quebra a árvore toda pra você e já manda pro seu inventário. É, realmente, ele é bem criativo. Aliás, já falando de criativo, bom, é uma série que tem muitos youtubers e, bom, todo mundo quer fazer um vídeo. E cada um tem o seu jeito de gravar e isso é muito importante de saber e de se respeitar. Bom, do mesmo jeito que eu tenho o meu jeito de gravar, o The Last tem o dele, o Forever tem o dele e todo mundo tem o seu. E, bom, algumas pessoas não são focadas, igual, exemplo, eu, em pegar e fazer o Survivor rushando, fazendo tudo, do jeito mais bolado, raiz, gravando tudo, mostrando tudo. Algumas pessoas gostam de mostrar só a parte legal, algumas nem fazem objetivos como esse e cada um faz de um jeito. O importante é, bom, como vocês podem ver, é liberado. Porém, cada um vai usar da forma que achar necessário. Eu acho que é muito importante todo mundo saber isso e não ir julgar todo mundo. Todo mundo quer assistir vídeo. E, bom, se a pessoa tá lá onde ela tá hoje, é porque ela faz vídeos bons e você tá aqui pra ver os vídeos dela. Mas eu tenho o meu jeito de gravar, então eu já tô tirando a minha OP e, assim, eu não consigo mais entrar no criativo. Enfim, hein, mine, pode vir, pode vir tentar achar que não vai achar nada, feio, pode vir. Enfim, vale lembrar que eu gravo tudo em live também, então quem quiser passar nas lives aí, pra você quiser averiguar se eu tô realmente cumprindo esse bagulho, passa na live aí, tá aí na tela. A partir do dia 1, que é o dia que vai ser esse primeiro vídeo, eu vou estar fazendo live todos os dias, de segunda a sábado, gravando Ultimato. E se esse vídeo aqui tiver muito like e todos os vídeos de todos os dias pegar 10 mil likes, a partir do segundo episódio eu posso postar dois por dia. Enfim, vamos fazer nossos itens, né? Eu ia falar que ia ser bom achar uma caverna pra não ter que ficar quebrando terra e já achamos. E ó, uma caverna até que boa, pra fazer picaretita básica, né? Eu não sei vocês, mas eu sempre fico muito feliz quando eu começo, tipo, a quebrar madeira, pegar árvore, picareta, bagulho todo, porque, tipo, sei lá, pelo menos pra mim, eu sinto que tá começando uma jornada nova, e significa que tá começando uma coisa nova, e sempre que começa alguma coisa nova, eu fico animado. Sei lá, não sei se vocês são assim também, mas é o meu jeito. Aliás, será que aquele aspa clica funciona aqui também? Funciona. Ih, quebrou minha picareta. Caraca, quanta pedra eu tenho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Opa, creeper. Sai. Tá, esse mod da arma é muito legal. E bom, vendo aqui já dá pra ver que tem um montão de minério diferente, né? Eu acho que o primeiro mod que eu vou mexer, pra ser sincero, não vai ser um desses daqui, não. Eu acho que vai ser o mod do MC, eu quero mexer com o Project E. Eu nunca mexi com ele, eu acho que vai ser legal. Dá pra quebrar assim? Ah, deu, que legal. Carvãozinho agora, né? É. E minerar assim é bem mais fácil, meu Deus do céu. Olha, pelo barulho, dá pra ver que tem lava aqui perto, hein? O que é isso aqui? Wubi, Wubi, Orr. Não, aqui não dá pra pegar. Tem que ter uma pequenita de nível Besidian. Hum, isso aqui não tinha antes, não, hein? Tem Mos Stone aqui, será que tem uma dungeon? Não, é só uma caverna aqui, acabou mesmo. Tá, já temos iluminação também, que é uma coisa bem boa. Tem fósforo de brachossauros. Hum, dinossauro. Legal. Também tem, então, ó, levando em conta que tem um mod de dinossauro, será que vale a pena explorar ele? Comenta aí que vocês sabem do mod de dinossauro, vai que tem alguma coisa bem útil que eu posso fazer que seja legal. Dá pra, dá pra andar, em vez de andar de hornete, onde de, como? Já anda de dinossauro, né, pai, tal. Enfim, nossa, olha que lugar bonito que a gente tá. Se aqui não fosse tão perto do spawn, eu morava aqui suave. Ó, caminho de vila. Hum, vamos ver o que tem, vamos seguir ele. Ué, não dá em nenhum lugar? Será que eu consigo acertar daqui? Acertei. Tá, a gente tem um caminho de vila aqui, mas ele não dá pra nada. Estranho. E olha, alguém já foi pra Ilha do Tinkers fazer a botinha. Eu ia pegar ela, então eu vou ter que ir pra outro, pelo jeito. Tem alguma coisa ali, parece uma dungeon, vou olhar. E aqui tem um bioma de neve. Eu tenho que achar uma Ilha do Tinkers e aranha, porque eu vou fazer minha botinha de slime pra poder andar pulando, voando, etc. Ah, tem um baú aqui. Tá, eu não vou pegar tudo aqui, mas conforme o tempo eu vou ter que jogar as coisas afora, porque não vai caber no meu inventário. Oi, nada? Jurava que ia ter alguma coisa aqui. Que isso, que isso, que isso? Olha o que nasceu. Gostei de perto. Tem que lembrar que aqui no último mapa que eu tava jogando eu era imortal, né? Aqui ó, aqui eu não tenho nem armadura. Ó, ó, já tô levando a flechada do mini esqueleto. Opa, esse barulho é bom. Aranha. Quantas linhas? Duas, perfeito. Vamos passar daqui. Próximo passo é só achar outra ilha dessa daqui. Não sei, tipo, no início do jogo tem muitas coisas que são importantes. Exemplo, comida é muito importante. Uma armadura também ajuda muito. Mas na minha opinião, o que mais ajuda é movimentação. Porque como vocês vão ver, tem zumbi com armadura completa, zumbi armado, tudo vindo atrás de mim. E a única coisa que me defende deles no início do jogo, não ia ser uma armadura básica. Ia ser poder me locomover. Então, é o que eu quero investir agora. Aliás, tem outro bagulho que eu queria fazer que tá bem aqui, olha. Eu acho que além de fazer a locomoção, eu consigo fazer a armadura pra gente. Só não tenho certeza. É, vai ter como. Gente, tô fazendo minha armadura. Tô fazendo uma armadura de madeira. Vamos pegar mais uma árvore pra fazer a calça. A bota não precisa porque eu vou ter outra bota, gente. Ah, no final a gente resolveu o problema, né, da armadura. Caraca, é muito estranho. É só a gente deixar outra ilha do Tinkers agora. E, bom, não sei se vai ser fácil ou não. Então, outra coisa que eu podia ter feito era marcado um A-point lá no spawn, né? Agora eu não sei como que volta pra lá. Que isso? É um blaze com arma... Que isso? Corre. Os caras tá armados, os caras tá armados. Tentaram me assaltar no primeiro episódio, já. Mano, ó o crocodilo da Lacoste. Não me morde, não me morde. Sai daqui, zumbi minerador. Dropo a arma? Não ficou nada. Ali, ilha do Tinkers. Vamos lá, gente. E ela não tá tão alta, vai. Você até quer de boa subir nela. Coloca esse aqui, Jasper. Tá, peguei minha mochilinha do Thanos e aproveitei pra guardar alguns itens. Mano, o esqueleto vai atirar em mim. O esqueleto vai atirar em mim. Sobe, sobe, sobe. Não, 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 não. Uou! Chegamos. Ah, podia ser roxa, né? Mas serve, mas serve. Verdinha ou azulzinha? Acho que eu vou de azul dessa vez. Bom, eu acredito que quase todo mundo já conhece essas botinhas, mas pra quem não conhece, é o seguinte. Com essa botinha, acontece isso quando eu pulo. Ah, não aconteceu dessa vez, acho que é. Bota aqui as duas teias, bota aqui as bolinhas de slime e bota aqui o bloco de slime. Aqui, pronto. Com esse item, eu vou mostrar pra vocês o que acontece, é muito legal. Pra quem já conhece, já é de casa, né? Pra quem não conhece, é o seguinte. Vamos voltar pro spawn do servidor. A barata gigante. Vamos voltar pro spawn do servidor. Prontinho. Sem levar dano de queda. Ó. E como eu disse, pra mim a mais coisa mais importante é a locomoção. E, bom, se isso aqui não é locomoção, não sei o que que é. Bom, eu acho que pra ir pro spawn é por aqui, né? É, é pra cá, é pra cá. Eu lembro de ter passado por aqui. Ah lá, 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 lá. Tamo chegando, tamo chegando. Tamo de volta na cidade. Bom, e agora que chegamos aqui, posso... Que isso? Posso falar que eu tô muito feliz de participar do Minecraft Ultimato. Tudo certo no próximo episódio do Tema Bicã. A partir de amanhã, dois vídeos por dia. Deixa o like, se inscreve no canal. Se você quiser fazer um presente de Natal top pra mim, clica aqui embaixo em aplausos ou em seja membro. Qualquer um dos dois ajuda muito, mas se você não puder, deixa o like e comenta no vídeo que já vai me deixar super feliz. E é isso, vejo vocês amanhã. É nóis, falou e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.